Você que acompanha o canal SPCIT STREETS lembra do vídeo que foi registrado desde lá do centro. Você conheceu a Rádio Aulesta através do canal SPCIT STREETS, ela completa. Aqui, estamos no centro de Goianazes, na outra oportunidade, estive mostrando melhor, eu estive mostrando, nesse lado, do lado esquerdo daqui, aí hoje você vai conhecer do outro lado de Goianazes, tá ok? Através do canal SPCIT STREETS, nesse mesmo dia, dia 28 de janeiro de 2024, ali por volta das 12 horas, eu estive lá no Parque Raul Seixas. Eu creio que seja o vídeo anterior a esse agora. Vou colocar no final desse registro e também vou colocar o registro que foi feito da Rádio Aulesta completa, até aqui, quando estive por aqui, ok? Pra você assistir. e colocar outro, terceiro aqui, próximo a essa região, por exemplo, do Jardim Ateu Vina, mais a minha esquerda aqui, lá pra cima, até o centro da cidade, tá ok? Vou colocar esses três aí, pra você aí, no final desse registro. Vamos do outro lado, olha o que tá acontecendo ali, ó. Não é nada, não, achei que estava pedindo dinheiro, alguma coisa nessa outra aqui, por ver. aqui, vamos atravessar do outro lado, vou mostrar pra você do outro lado, tá ok? Como eu já estava no Parque Raul Seixas, registrar, aí aproveitar e já, como eu tenho essa oportunidade, mostrar o outro lado, o lado direito pra você. aqui, 24 graus, 18, agora são 15 horas e 38 minutos. Você está aqui no centro de Guaianazes, Zona Leste. Aqui, até no centro da cidade, eu creio que seja uns 38 quilômetros, ok? Aqui é praticamente, depois do Guaianazes, logo aqui adiante, seguindo reto, onde o carro virou aí, ó, que eu também registrei um pouco aqui dessa parte aí pra você, é Ferraz e Vasconcelos, logo aí adiante, tá ok? Vamos subir aqui, ó. Vamos entrar do outro lado. Pegar aqui a ponte. Vamos mostrar do outro lado do centro de Guaianazes. Aí, ó, tá vendo aí escrito aí, eu não sei se ele tá de costa, né, ó. Eu amo. Lageado, aqui é o bairro Lageado, tá? Mas estamos no centro de Guaianazes, tá ok? Pensado do Lajeado é mais adiante. Eu vou subir aqui, como não deu retorno aí, eu vou tentar pegar um retorno aqui em cima pra mim voltar, tá? Retorno aqui à esquerda. Aqui tá na circunferência, dá assim pra retornar aqui, ó. E aqui é o final, né, da Avenida Nordecina, aqui à esquerda. Aí é sentido Itaim. Itaim Paulista, tá ok? Seguindo reto ali. E aí Tchau, tchau. E aí Se eu for seguindo sempre reto, sempre reto aqui, seguindo sempre reto, cidade de Tiradentes, Jardim Guateli, tem a Habitschoff lá, sentido São Mateus, tá ok? E já estamos do outro lado de Guaianazes, do centro aliás, é do outro lado de Guaianazes, é ótimo, vamos aqui, Gustavo, do outro lado da Via Férrea, aqui não dá pra ter acesso pra esquerda, vamos aqui, vamos ali e aí e aí as lojas do lado esquerdo é devido a domingo, está fechado estão fechadas as lojas 15 horas e 42 minutos localize-se e você está no canal SPCityStreets zona leste da capital do estado de São Paulo Guayanazes uma estação Guayanazes a direita o metrô vai até Itaquera está sem Guayanazes está assistindo comigo aqui vamos turnar aqui Vamos lá. 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 A via principal por onde passamos agora, pouco ali, é Salvador e Geneste, tá ok? Vai ser conhecendo o centro de Goianazes. Do lado direito, sentido Ferraz e Vasconcelos, tá ok? Você se localizar. Vamos lá. 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 Curta o canal, né? Vamos lá. 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 Tem uma feira aí, ó. Tem uma feira aí, ó. Vamos lá. Tem uma feira aí, ó. Pronto. Pronto. Resolvido. Vamos lá. 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 Santa Sabina não é Sabrina não, Sabina mesmo vou ser conhecendo um pouco mais a região aqui central da Goianás através do canal SB City Streets lugares né, places aqui entrando a direita nós sairemos do outro lado vamos descer ali aqui está em frente você conheceu um pouco mais aqui atrás das lojas as ruas aqui de trás algumas aí e aí e aí e aí o salto toda arranhada é motorista que desce muito rápido aí o carro o carro o carro acaba pegando aí né, no asfalto os carros vamos entrar nessa daqui que ali vai dar contramão pelo que eu vi ali vamos subir mais um pouco aqui pra nós entrar no carro aqui pra nós entrar na cara dali pra sair ali próximo a ponte e aí e aí e aí e aí eu vi o nome aí não disse o nome não disse o nome porque não vi tudo isso aí a gente não gosta de ficar olhando o GPS que atrapalha em moto saindo se é transeúteis em semáforo ainda mais em locais que a gente não tá habituado a passar tá atento em tudo aí né todas as saídas entradas ele é a principal e só a esquerda deixa eu ver porque esse cara tá muito rápido aí deixa ele o nome dessa rua aqui Hipólito de Camargo tá uma travessa aqui do lado esquerdo uma travessa acho que ficou bacana aí né vocês conheceram um pouco aí do do centro aí desse lado né ok muito obrigado aí por sua presença aqui no canal SP6 Streets sempre aí tentando olhar nada sempre tentando mostrar da melhor maneira possível as ruas dos Vários da capital do estado de São Paulo você que seguiu o destino comigo nesse dia 28 de janeiro de 2024 temperatura 24 graus Celsius 15 horas e 54 minutos aí eu converti aqui a esquerda mais um pouco mais um pouco e virei aqui vou estrechar o balão aqui em cima pena que não dá pra me tirar a câmera pra mostrar pra você tem o Sonic a bandeira do Sonic aqui embaixo aqui é uma parada 15 né muitos de vocês ou vocês que estão acompanhando já ouviu falar e muitos que vão passar por aqui conhecem né ou já ouviu falar um balão pião 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 e a galera até início de século brincava na rua né ou no O auge ali mesmo Forte, 70, 80 Bonito Vou fazer o seguinte aqui Pra ficar mais legal ainda Pra você que merece Que é inscrito no canal SPC Street Porto de Cuba Vou fazer o seguinte Eu vou estender mais eles e registro E vou Finalizar lá no Parque Raul Seixas Pra você saber a distância também de Goianazes Até lá Os percursos que foram feitos aqui Estrada do Itaquera-Goianazes Acabando de sair da estrada de Itaquera-Goianazes Antigamente era só Itaquera Acrescentar o Goianazes Pelo que eu pude ver ali agora É novo Mas vamos finalizar lá no Parque Raul Seixas Daí do centro de Goianazes até o Parque Raul Seixas Vamos dar uns Uns 15 minutos No máximo Não, José Bonifácio Até a estação De trem lá Próxima 15 horas e 58 minutos Porque eu vou meter lá no Parque Raul Seixas Não vou meter aqui no Parque Raul Seixas Não vou meter aqui no Parque Raul Seixas No Parque Raul Seixas Saímos aqui Da Luiz Matheus E vamos entrar na João Batista Conte Seguir aqui Olha Já o coro do sol Olha Bastante arvorizada, né? Essa via. Professor João Batista, conte comigo. Maravilha, cara, praticamente, no parque essa daqui, né? Vamos lá, está do lado certo do parque aqui. Cortesia para você, inscrito do canal Space 8 Swits. Vamos conhecer mais um pouco aqui dessa região. O canal Space 8 Swits é um acervo muito grande, repressando a cidadania na capital do estado de São Paulo. Faça a busca no canal Space 8 Swits, não no YouTube. Estamos no YouTube, mas faça a busca, eu quero dizer, na própria página, tem onde você pode fazer a busca para ver os vídeos do canal. Aí, coloca o nome, pra dizer que você quer ver, que foi a pesquisa do O, vai aparecer alguns vídeos. Penha, vai aparecer, Brás, Bom Retiro, vai aparecer alguns vídeos. Lá, Jardins, etc e tal. Você vai conhecendo melhor o canal Space 8 Swits. Lá, Jardins, etc. Localize-se, você está no canal Space City Streets. Canal inovador com conteúdos ótimos. Dessa grande mega metrópole da América Latina, da América do Sul. Eu e você, sempre juntos pelas ruas da cidade de São Paulo. Não se esqueça. Fale para os demais. O vídeo anterior foi aqui, ó. Vocês se lembram de eu não sair dessa rua aqui, ó. E o parque está logo aí atrás. Vamos finalizar lá no parque. Vai se desfechar muito legal, muito bem aí, pra você. Porque você merece, inscrito no canal Space 8 Swits. Se você não viu o vídeo anterior, logo estará aqui aparecendo, no final desse. É só clicar e assistir. Você vai gostar. Foi feito uma homenagem ao grande compositor músico, Raul Seixas. Considerado o rei do rock nacional no Brasil. O grande talento da cultura do Brasil. O parque A16, você vai acompanhar agora. Deve estar mostrando pra você agora. É só clicar e assistir ele no final desse daqui. Iniciamos o vídeo do Raul, foi gravado por chuva, esse daqui sem chuva, nesse mesmo dia. Sempre bom estar com você aqui acompanhando as ruas de São Paulo. Murmuros. A rua Murmuros, quem se lembra? Quem assistiu outro vídeo. Murmuros da tarde. Estamos na tarde agora. 16 horas e 5 minutos. É isso aí. Subiu mais um grau 25. Obrigado. Sempre juntos pelas ruas da cidade de São Paulo. Valeu. Abraço pra você.